Fala pessoal, meu nome é Leonardo Torres e esse aqui é o meu espaço pra falar de Sandy Jr. e o vídeo de hoje é sugestão de um de vocês aí. Eu perguntei lá no Instagram, arroba Fala Leonardo, o que vocês queriam que eu falasse aqui e alguém me respondeu, fala de covers que eles fizeram em shows. Então esse vídeo aqui é sobre os covers internacionais que Sandy Jr. já fizeram em shows. Vamos lá? Antes de eu começar aqui a contar pra vocês sobre os covers internacionais que Sandy Jr. fizeram nas turnês da dupla, vou pedir pra você curtir aqui o vídeo, que isso é importante pra mim e também pra você. Ajuda o YouTube a entender o que você gosta de assistir aqui na plataforma, que tipo de conteúdo te interessa. Então vai que vai ser bom pra você também, pra mim não precisa explicar, é óbvio que é bom. E se você é novo, nova, novo e por aqui, se inscreve no canal, aperta o sininho pra receber notificações dos próximos vídeos. Toda semana eu tô aqui falando de Sandy Jr. Então, ou a Sandy só, ou só o Júnior também, depende. Então se você gosta desse universo da dupla ou das carreiras solos, aqui é seu lugar. Vamos matar de vez aqui os mercantes do vídeo? Tem também o clube de membros. O clube de membros é um benefício aqui pra quem contribui com o meu trabalho mensalmente por um valor módico, simbólico. Você pode apoiar meu trabalho pra eu continuar aqui toda semana aparecendo. E, em troca, eu te dou alguns benefícios. Você pode ver vídeos antes do lançamento. Você pode, às vezes, participar de alguns vídeos aqui no meu canal. Você pode entrar no meu grupo no WhatsApp exclusivo pros membros. É bem legal. É onde eu mais interajo. Falou em Sandy Jr. lá no grupo. Enfim, tem vários benefícios. Clica aí no botãozinho que você vai ler os benefícios, descobrir quais são. E aí, se te interessar e se você quiser apoiar o meu trabalho, tudo dinheiro é bem-vindo. Vamos aqui. O cover internacional mais antigo que eu lembro na carreira de Sandy Jr. em shows. Vamos lembrar que eu tô falando de shows. É La Copa de la Vida, que é a música tema da Copa do Mundo de 98, gravada e lançada por Rick Martin. Lembram disso? Essa música fazia parte da set-list da turnê Eu Acho Que Pirei em 98. Só que, quando eles foram gravar o registro ao vivo da turnê pra virar o álbum Era Uma Vez Ao Vivo, eles cortaram essa música. Sabe aquela parte do bis, do show, quando o Sandy Jr. entrou pra cantar Eu Acho Que Pirei e o Jr. tá com blusa de futebol da seleção brasileira? Era por causa disso, porque eles cantavam ali La Copa de la Vida. E tinha também uma partida de futebol do Skank. Então, era um momento celebração da Copa do Mundo. Mas aí foi retirado do DVD, talvez pra não ficar datado, ou talvez por direitos, né? Direitos autorais, licenciamento, né? Rick Martin, outra gravadora. Não sei qual foi a questão pra tirar. É, tem um ponto aí que a gente pode tentar descobrir algum dia. Mas, fato é que tiraram. Então, a gente não tem esse registro bonitinho e profissional lá do La Copa de la Vida. Mas eles cantavam. Quem foi no show aí sabe. Você foi no show? Comenta aqui pra mim. Eu fui na turnê, Eu Acho Que Pirei e vi La Copa de la Vida. Eu não fui. Meu primeiro show foi só nas quatro estações. Ainda na turnê, Eu Acho Que Pirei, a Sandy cantava My Heart Will Go All. Vamos lembrar que o filme Titanic foi lançado em 97. Então, em 98, essa era a música do momento. o hit da Celine Dion, né? E a Sandy começou a cantar um pouco informalmente nos shows. Você vê as... os roteiros, as sete listas de shows que foram distribuídos nos shows. Não tem. My Heart Will Go All. Mas ela cantava meio que a pedido das pessoas. Mentira, ela que gostava mesmo. E aí, nisso daí, começou a ver a campanha da Universal pra conseguir que Sandy e o Júnior fizessem a versão em português da música, né? Então, a partir do momento de show que Sandy e o Júnior cantavam ali My Heart Will Go All, começou a gravadora a trabalhar para que eles conseguissem ter a versão, o direito de ter a versão em português à exclusividade no Brasil, né? Então, começou aí. Aí, desse My Heart Will Go All virou Em Cada Sonho que aí sim entrou pra set list oficial. Mas no Era Uma Vez Ao Vivo VHS DVD tem ali o My Heart Will Go All meio que como um bônus, né? Se eu não me engano, temos ali como um bônus. E aí, quando o Sandy e o Júnior lançaram o álbum As Quatro Estações e estavam ali fazendo a transição da turnê era uma vez, né? Para As Quatro Estações o show ficou um show um pouco diferente e aí nesse momento o Júnior ganhou um solo no show ele cantava Standing Outside The Fire do Garth Brooks. É uma música country, né? O Júnior cantava inclusive com um chapéu Pézinho não se planejou ainda, hein Júnior? Ele tinha esse momento aí que é meio raro, né? A gente não tem um registro profissional mas a gente tem um registro aí que circula na internet num show de ourinhos. Agora já falando da turnê As Quatro Estações mesmo e se você pegar o DVD o VHS e assistir você já encontra ali mais um cover internacional, né? Tem o Júnior cantando Santana a música Smooth que ele canta ali rebolandinho tocando a percussão era um ponto alto do show, né? Vamos ser sinceros. Tem aqueles closes na bundinha que é bem bem anos 90 ainda temos aí mais um cover internacional. E aí quando o Sandino foram fazer essa turnê na estrada dependendo do local do show a Sandy cantava Man I Feel Like A Woman outra música country da Shania Twain Sandy cantava isso quando? Quando era uma feira agropecuária uma coisa assim peão de barretos umas coisas assim agropecuárias vaquejadas festas assim abertas de festival assim popular festas de prefeitura coisas assim que um público maior que não era só o público de Sandino ela cantava Man I Feel Like A Woman também é um registro raro a gente tem na internet já o registro de um show de Assis o que é o o o se ou as 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 Na turnê do Maracanã, eu vou ignorar que Love Never Fills é um cover, né? Não sei se vocês sabem, mas é um cover. A música foi lançada primeiro por uma americana, se eles não regravaram, mas enfim, vou ignorar isso. E vou falar de outra. Na turnê do Maracanã, tá lá no DVD, inclusive, temos a Sandy cantando Alanis Morissette. Ela escolheu a música Uninvited, e era um momento lindo do show, né? A Sandy gostava muito dessa música, porque fazia parte da trilha sonora do filme Cidade dos Anjos, que era o filme favorito dela, ela passou anos da vida, respondendo com aqueles perfis de revista. Filme favorito, Cidade dos Anjos. Filme favorito. Ela falava sempre Cidade dos Anjos. Passada a turnê do Maracanã, vamos pra turnê Identidade. A Alice e Sandy Junior já surpreenderam mais, porque eles incluíram na sete list dos shows uma música da banda Evan Ancens. Evan Ancens é o quê? É um metal? É um rock melódico? Não sei, não sei definir. Acho que é metal, né? Acho que é metal. Na voz de Emily, que era um estouro na época, o Evan Ancens. A Sandy falou do Evan Ancens em algumas entrevistas na época, algumas aparições, falou que estavam ouvindo muito. Eu, na época, fiz o quê? Fui ouvir também, comprei o CD do Evan Ancens, influenciado pela Sandy, e fui no show do Evan Ancens, inclusive. E esse álbum, né? Qual que é o nome do álbum do Evan Ancens? Fez muito sucesso. Vendeu horrores. E a Sandy escolheu essa música, Bring Me To Life, e o Junior fazia aquela... Wake me up! No show. Eu adorava. Mas, foi um cover polêmico. Quando eles faziam isso na televisão, em alguns programas, eles fizeram no Caldeirão, por exemplo, aí tinha muita crítica. Na época era Orkut, o povo da comunidade do Evan Ancens ficava revoltado, achava um desrespeito, achava que estava muito ruim. Tinha essa polêmica aí, essa divisão. Pouca gente sabe, mas a Sandy uma vez também cantou sozinha num show aqui no Rio de Janeiro, no FM Hall, que é um lugar que ficava ali no Shopping Rio Sul. Eu não lembro qual era o contexto do evento, mas acho que era um evento fechado. Talvez fosse, inclusive, a inauguração do FM Hall, que era uma casinha de shows muito pequena. E aí ela cantou lá, My Immortal, também do Evan Ancens. Na turnê de Sandy Junior, ela cantava, Bring Me To Life, e lá nesse show aí, ela se arriscou em My Immortal, que é linda também. I'm so tired of being here Suppressed by my all-time-ish fears You could have to leave I wish that you would just see That your presence still leaves here And it won't leave me alone These wounds won't seem to heal This pain is just real There's just too much that time cannot erase When you cry, I wipe away all of your tears When you scream, I wipe away all of your fears And I've held your hand through all of these years To see you have Only A turnê Identidade durou ali alguns anos E Sandy Junior foi incluindo vários covers nessa turnê Mas eram covers nacionais Então, como eu tô falando de covers internacionais aqui Não citará eles Se vocês querem que eu faça um vídeo de covers nacionais Que Sandy Junior fizeram ao longo das turnês da dupla Eu posso fazer também Comenta aí Basta uma pessoa comentar E todo mundo curte o comentário dela Que já Que eu tenho uma noção Se vai funcionar ou não Tá? E aí eles passaram a fazer muitos covers nacionais Quando eles lançaram o álbum de 2006 Também teve vários covers nacionais Na segunda etapa dessa turnê Na turnê de 2007 Não cabia, né? Que era a turnê do acústico Como eu tive de despedida da dupla Não cabia eles fazerem covers nenhum Mas no último show de Sandy Junior A Sandy entregou mais um cover internacional Ela preparou uma surpresa pro Junior E cantou a música Angel Da Sarah McLachlan Também do filme Cidade dos Anjos Ela dedicou pra ele a música Vou colocar aqui um videozinho Então vai prestar atenção na letra também Se eu fosse você ia lá no Google Angel Pra você ver a letra Porque deve ter alguma coisa a ver Algum sentido pra eles dois fazem ali Pra ela dedicar pra ele essa música, né? There's always some reason To feel my feeling When it's hard at the end of the day I need some distraction Oh, you don't believe And memories sing from my veins Let me be empty Let me be empty I'm open, waiting, but send me I'll find some peace to night In the arms of the angel Far away Far away From this dark Oh, you don't know Oh, you don't know And the air Is left that you feel Holding your boat From the ravage Holding your side Holding your side And the air You're in the arms Of the angel May you find Someone told me So, you don't know So, you don't know So, you don't know So, you don't know Então, esses foram os covers Que eu me lembro Covers internacionais Que eu me lembro Que fizeram parte da trajetória Das turnês de Sam and Junior Se você lembra de mais algum Comenta aí pra mim Porque eu realmente não lembro Tá? Eu gosto quando vocês comentem, tá? Quando vocês me lembram coisas Quando vocês completam Pra mim é isso aqui Tudo bem, não tem problema E acho que é isso Se vocês querem ver que eu faço O vídeo de nacionais Eu faço também E tem outra maneira De apoiar meu trabalho Eu lancei um e-book Chamado 55 Perguntas Para a Sandy Onde eu compilo Entrevistas que eu fiz com ela Entre 2010 e 2022 O e-book tá disponível Na Amazon O link tá aqui na descrição Também vale aí Por esse caminho Se você não puder Contribuir mensalmente No clube de membros Você compra o e-book Tem um produto E também tá ajudando aqui A manutenção do meu trabalho É isso Beijo Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho